O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Itajubá aqui pela TV Itajubá. Hoje é dia 8 de setembro de 2016. Vamos às manchetes do dia de hoje. Comemorações do dia 7 de setembro em Itajubá. Assistam a reportagem completa. E um homem morre em atropelamento na MG 295, próxima cidade de Brasópolis. Agências bancárias são atacadas em duas cidades do sul de Minas. Assistam a estes e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá. E a TV Itajubá fez a cobertura das comemorações dos 194 anos de independência do Brasil. E quem iniciou o desfile foi o 4º Batalhão de Engenharia de Combate, daqui de Itajubá, seguido pelas escolas. Assistam a seguir a reportagem completa. Bem, web-espectadores aí da TV Itajubá, hoje estamos aqui fazendo a cobertura do 7 de setembro na cidade de Itajubá. Estamos comemorando 194 anos de independência do Brasil. E acompanhem conosco aí durante toda a cobertura, né? Os desfiles do Batalhão, os desfiles das escolas, né? E daqui a pouco teremos o hasteamento da bandeira. TV Itajubá, a TV de alcance mundial. TV Itajubá, a TV Itajubá, a TV Itajubá. TV Itajubá, a TV Itajubá. O que você acha do desfile, tá bom ou não? Qual é a expectativa do desfile de hoje? Ah, eu tô achando muito lindo e em primeiro lugar o exército já desfilou e o espaço também tá bem melhor, mais tranquilo e os guardas tudo comandando direitinho, tô gostando. Acha melhor aqui mesmo, no sambódromo ou é melhor ali na Rua Nova? Não, no sambódromo bem melhor, o espaço mais tranquilo, não tem aquele sufoco, tá bem melhor, muito lindo. Tô bem animada, tô bem alegre, porque eu tô vendo a população toda aqui inteira prestigiando a nossa cidade, as crianças. E eu especialmente, é o primeiro ano que meu filho desfila, então eu tô bem alegre, animada. Da sala dele, infelizmente, só veio ele, mas ele tá super animado, eu tô vendo o pessoal aqui bem alegre. Eu acho que é assim mesmo, que a gente tem que estar unido à população de Itajubá, participar mesmo, prestigiar a guarda municipal, os policiais, os bombeiros. E a gente também vê as crianças, né, que é a coisa mais linda do mundo, né? E o seu filho, é a primeira vez que desfila? É, é a primeira vez. Ele tá desfilando pela escola São Sebastião. E o coração de mãe, como é que fica? Nossa, apertado, porque ele tá uma belezinha. Eu sou suspeita pra falar, né? E pra mim, como professor, ele é sempre um momento de emoção. A gente sabe que a pátria, muitas vezes, passa por momentos difíceis, principalmente o momento atual. Uma crise política nunca antes vivida, uma crise econômica extremamente acentuada, como decorrência da crise política, uma crise até de identidade, muitas vezes, daqueles que nos governam. Mas, para mim, particularmente, é um momento de a gente sempre refletir e saber que nós somos capazes de dar a volta por cima. E nós vamos fazer dessa pátria uma grande nação, sem sombra de dúvida. Esse momento, dia 7 de setembro, é um momento de reflexão pra gente, novamente, pensar no caminho certo para a nossa nação, para o nosso povo. E isso eu tenho certeza que nós vamos alcançar. E isso eu tenho certeza que nós vamos alcançar. E isso eu tenho certeza que nós vamos alcançar. E o celular é hoje o principal. objeto de furto e roubo em Itajubai, região. Cada vez mais caros e sofisticados, o aparelho é de fácil repasse no mercado informal. E ainda há um implicante de que muitas pessoas facilitam a ação de infratores ao não tomarem os devidos cuidados. Segundo informações do tenente Fábio Fonseca, chefe da assessoria de comunicação do 56º Batalhão de Polícia Militar, a PM tem verificado que é comum as pessoas andarem pelas ruas com o celular no bolso de trás da calça ou deixando o aparelho à mostra sobre a mesa do barzinho ou lanchonete. Ciente desse problema, o 56º Batalhão de Polícia Militar iniciou na sua área de atuação o projeto Celular Seguro. Através do site do projeto, o cidadão fará um cadastro do seu aparelho celular roubado e então, caso ele seja localizado, a PM entrará em contato para fazer a devolução. Além disso, o cidadão receberá dicas de segurança e autoproteção. E um homem morreu atropelado na noite desta quarta-feira na MG 295, próximo a Brasópolis. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro. Conforme a polícia, ainda não se sabe que tipo de carro atingiu o homem. Há indícios de que se trata de um veículo grande. A vítima morava na zona rural da cidade. O corpo foi levado para o IML e até esta publicação ninguém havia sido detido. E duas agências bancárias foram alvos de ladrões na madrugada desta terça-feira no sul de Minas. As explosões aconteceram em Campestre e em Santana do Jacaré. Em Campestre, de acordo com a polícia militar, cerca de cinco homens armados atacaram a agência do Banco do Brasil por volta das três horas da madrugada. Os criminosos quebraram a porta de vidro, explodiram caixas e levaram uma quantia em dinheiro não revelada. Já em Santana do Jacaré, uma agência da Caixa Econômica Federal foi o alvo dos criminosos. Segundo a PM, pelo menos três homens armados participaram do crime. Eles colocaram explosivos em dois caixas, mas o banco não informou se eles conseguiram acesso ao dinheiro. Até a atualização desta publicação, ninguém havia sido preso. E foi mais uma bela festa no Maracanã. Com intensa participação do público, os Jogos Paralímpicos Rio 2016 foram abertos. Teve dança, muita música brasileira e momentos emocionantes. O espetáculo, dirigido por Vicky Muniz, Marcelo Rubens Paiva e Fred Gelli, alternou momentos de muita intensidade com calmaria. Assim como nas cerimônias dos Jogos Olímpicos, a organização usou muitos recursos de projeção de luz para simular cenários e interagir com os figurantes. No final, o nadador Cordoaldo Silva acendeu a pira olímpica e deu início aos Jogos. E um levantamento feito pelo Jornal Globo junto aos 503 deputados federais revela que já há votos suficientes para a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, caso a sessão seja mesmo realizada. Do total de parlamentares, 260 abriram votos pela cassação, 3 a mais do que o mínimo necessário, que é de 257 votos. Na Câmara, apenas 3 assumiram que votarão contra a cassação. São eles Arthur Lira, do PP da Bahia, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul e João Carlos Bacelar, do PR da Bahia. Os demais não se pronunciaram ou disseram que podem se ausentar. Cunha, por sua vez, tentou demonstrar otimismo. A grande incógnita é o que ele fará em relação aos aliados do PMDB, incluindo Michel Temer, caso seja mesmo cassado. E agora vamos conferir os dados econômicos. O dólar entrou esta manhã com queda de 2,26% a R$ 3,20. E o euro entrou com alta de 0,53% a R$ 3,60. Agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá, que deve fazer o dia de sol e aumento de nuvens de manhã e pacadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. As temperaturas variam com mínima de 8 graus e máxima de 28 graus. Neste momento aqui no estúdio faz 22 graus e a umidade relativa do ar está a 54%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Essa TV que está crescendo cada vez mais, né? Essa TV que está chegando a lugares longínquos cada dia que passa. E, além do mais, a TV Itajubá está também no YouTube, né? O YouTube é o nosso grande parceiro, né? Toda a programação nossa permanece constantemente lá no nosso canal no YouTube. Só você entrar lá em TV Itajubá que você vai ter acesso a toda a programação nossa. Ou se você entrar diretamente na TV Itajubá, também você tem acesso a essa programação antiga, a tudo que nós produzimos. E você que é empresário que quer anunciar a sua marca, ou o seu produto, ou o seu serviço, diga para nós que nós faremos esse anúncio para o mundo, né? A TV Itajubá tem acesso ao alcance mundial, né? Porque nós estamos na maior rede mundial de comunicação, que nós chamamos de internet. E tudo que é feito na TV Itajubá permanece na TV Itajubá. Olha que fascinante, né? Então, continue conosco aí pela nossa programação ao longo do dia. E nós temos um sistema de vitrine, onde você tem uma noção do que passa na TV, um anúncio, né, de todos os nossos programas. E se realmente você quiser assistir aquele programa, clica do lado, no ícone do lado daquele, referente àquele programa que você escolheu. Aí sim, você vai ter um acesso completo à produção daquele programa. A TV Itajubá é uma TV do futuro e uma TV de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Mato Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Tchau.